Então é isso galera, 2 mil reais no primeiro trade do dia, iupi, coisa linda galera, e olha que o mercado foi embora, eu resolvi sair antes, mas tá bom, galera vocês entenderam o que a gente fez aqui galera, quem entendeu? Primeiro vimos o macro, vai embora o mercado, se ele rompeu 437 aí vai vazar, show de bola, quem fez aí, quantos pontos vocês fizeram? 3,5 a Pri, quem mais? 3,5, 3 pontos, 5 pontos Dog, 1,5 Breno, 6 a Jana, show, 7 o André, João 7, 1,5, 8 pontos, 2 pontos, 4,5, boa galera, boa galera, esse mercado pode ir lá pra cima, 9, Juliana, ano, boa, boa, 8, olha lá galera, foi embora, perceberam o que a gente fez? Primeiro nós analisamos o macro, ele tá a nosso favor, tá, onde tá a nosso favor? Princípio e fundamento do mercado? Sim, mercado tá onde? Em que nível de preço? Pô, em cima do ajuste e fechamento da VOA, pô, show de bola, vamos procurar compra? Porque ele tá logo ali em cima, vamos, procuramos compra e o mercado disparou a nosso favor. Galera, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. O que seria o cadenciado que você falou? Cara, isso daí é várias coisas, André, várias coisas, tá? Primeira coisa, é segurar o preço igual você falou, segunda coisa, tem absorção ou não? Ali naquele preço você queria comprar, os vendedores estavam batendo ou não? Não, era robô só, mas o preço tava cadenciado, pô, vamos pra cima com o stop pequeno, que foi o que a gente fez, entendeu? Então, cadenciar é ele não sair daquela zona que a gente quer alguma coisa. E aí dá tempo, vamos dizer assim, pra gente procurar o que a gente quer. Show de bola. Dá uma olhada na aula lá dentro da arena, aula batida do mercado. Cara, eu explico bem isso daí. A galera que é nova vai ver essa aula ainda porque ela tá... Vai ser liberada ainda pra galera nova, mas vocês que já estão aqui faz tempo, vocês já sabem. Galera, isso que eu fiz hoje foi o que eu fiz ontem em todas as minhas operações. Mesma coisa. Caramba, vocês já querem o remix, meu? Vocês estão viciados, hein, meu? Peraí, peraí, peraí. Galera, vocês têm que prestar atenção na letra. Na letra. Presta atenção na letra. A letra é o que vai levar vocês ficarem ricos nesse negócio, mano. Escuta só. Todo dia a mesma coisa. Vou operar todo dia a mesma coisa. Vou operar todo dia a mesma coisa. Último quendo com times em três. Último quendo com times em três. Todo dia a mesma coisa. Vou operar todo dia a mesma coisa. Último quendo com times em três. Vou operar todo dia a mesma coisa. Vou operar todo dia a mesma coisa. Último quendo com times em três. 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 Beleza, galera? Prestou atenção? todo dia eu vou operar a mesma coisa todo dia eu vou operar a mesma coisa todo dia vocês vão operar a mesma coisa boa Igor, boa certo? todo dia, e como que a gente vai operar a mesma coisa? olhando o princípio e fundamento do mercado, em qual nível de preço que ele está e confirmando com a batida do mercado, olhando no último quendo com timers entrantes, galera é muito fácil galera isso aqui é mamão com açúcar descendo aí na VWAP você compra de novo Herman, jurando de cara, depende da batida do mercado eu não sei como ele vai chegar lá só que por enquanto sim, porque ele foi buscar o novo topo e ele fez fundos ascendentes então se ele voltar aqui pra baixo em cima da VWAP se continuar nessa formação, eu vou procurar compra de novo, não é que eu vou comprar eu vou procurar compra, tem absorção? não tem? como que está o preço? saca? galera, coisa linda vocês estão ficando bom vocês estão ficando bom bom dia YouTube bom dia YouTube 60 pessoas assistindo aí e 12 gostei? será que eu preciso desligar a live galera? vocês não estão gostando pra que eu vou continuar? manda o dedo nesse like aí galera bora ae, obrigado show, está subindo vamos lá manda o dedo nesse like galera obrigado Luiz obrigado Luiz Fernando Viana Sisvalber bom dia Roger Roger, bom dia Alessandra bom dia muito fácil sim, fácil pra caramba Alessandra bom dia galera manda o dedo nesse like galera vamos fazer esse YouTube explodir Jair atendendo a maior virtude do trade a paciência boa cara, ali no Dozeratrader eu entrego muita mentalidade né não entrego só só técnica ou só gerenciamento de risco eu entrego o pacote completo que é necessário pra você se tornar um trader Olá, bom dia direto da Dinamarca abraço Rosilda que legal Dinamarca que massa cara seja bem-vinda seja bem-vinda Rosilda Dalmo Messis vai mercadinho hashtag vai mercadinho isso aí normalmente o dia né Arena o dia que eu que eu tô no YouTube normalmente eu nem é difícil eu operar mas deu uma deu uma oportunidade boa antes de abrir aqui pro YouTube foi tão legal simbora isso é importante Paulo convicção cara outro rabicho em cima de um suporte no 428 galera da mentoria sabe o que que é pra fazer aí hein meu não vão me decepcionar falando em mentoria eu tô dentro hein Jerminha ô garoto que legal você falou com o Maurício que show que legal show de bola cara top se eu colocar uma ordem no super 2 e fechar logo em seguida conta que eu abri uma ordem se executou sim é o Natan se não executou não Juliano vai pra mentoria também que legal cara que massa que show velho todo dia a mesma coisa Mazinho você faz as camisetas lá né se eu pedir mais camiseta pra você você vai fazer a mesma camiseta né Mazinho aqui a mesma coisa todo dia opera igual todo dia a mesma coisa todo dia a mesma coisa o problema Mazinho que aí as vezes falta tinta cara aqui não mano aqui é bem melhor velho aí quando falta tinta você tem que ir no fornecedor o caraca aqui não aqui nunca falta velho tá tudo na cabeça galera da mentoria tá comprada aí que eu sei meu tem aulas gravadas você fazendo vídeo ensinando a batida do mercado usando o times and trades Fábio Tardino não tem uma aula muito top lá que é suficiente pra você aprender isso você vai curtir demais não sei se você já assistiu lá no Dozera Trader e na Arena na Arena a aula é melhor ainda fala dos contratos um monte de coisa você vai gostar quando liberar você vai curtir galera nova a galera que entrou essa semana de segunda-feira vai ter call de boas vintes segunda-feira até hoje aliás de segunda até domingo tá vai ser convidado aí pelo Matheus se já não foi tá pelo Whatsapp ou aqui pelo ou aqui pelo Discord mesmo tá pelo Whatsapp ou aqui pelo Discord vai ser convidado pra call de boas-vindas que vai acontecer na segunda-feira às 21 horas tá bom segunda-feira às 21 horas stop curto deixa o mercado trabalhar isso aí Raul eu tenho dificuldade em soltar as operações é porque eu sou location eu tenho dificuldade em soltar as operações cara eu acho que você é você pode ser um cara que faz trade location que faz scalping mas perfil scalping cara mercado o mercado foi a favor pega o lucro não necessariamente você tem o perfil de um trader que faz location isso é perfil tá cara o cara que é mais ansioso que é lucro mais rápido é um cara de location em ponto final entende? vocês tem que entender isso isso faz total diferença galera bom dia Kardec seja bem-vindo olha que delícia que delícia mercado vamos mercadinho vamos mercadinho tá vendo aí galera permaneceu a mesma coisa fez um fundo mais alto aí ó deixou um rabichão bonito quem comprou aí galera? quem comprou aí? alguém tinha comprado ali? o Alex o Mauro boa Ronaldo Zabel foi o que a gente falou ontem Ronaldo essa entradinha aí isso mesmo show de bola vamos embora mercadinho coisa linda coisa linda princípio e fundamento do mercado mas a região que o preço tá galera você toma a sua decisão olhando o último candle com times and trades essas três coisas Herman só o location certo? e na tabela vou na semana que vem para a conta real como faço pra trabalhar com um contrato? ou devo ir direto pra dois contratos? não cara trabalha com um contrato eu já vou te explicar por que tá? trabalha com um contrato trabalha com um contrato por que cara? o que que acontece? quando você se torna um trader reativo ele é ele é maravilhoso pra você que que faz scalping ou pra você que faz um trade location porque quando você tá fazendo scalping você precisa aprender a ser reativo então um contrato vai te ajudar a isso certo? você não faz você não se protege não faz nada Herman mas pô no trade location eu me protejo tá bom você se protege só que quando o mercado vai a favor você também precisa você também precisa ser reativo pra que? pra não deixar o mercado toda hora ficar voltando no meio ponto então você reage ao mercado e pega mais pontos ou entende a batida do mercado pra ver se ele tá indo a seu favor também e se ele mudar pra novos níveis de preço ou você vai adicionar novos contratos ou você vai fechar sua operação entendeu Jorez? então treinar com um mini contrato é extremamente importante tem gente que fica num mini contrato um mês cara dois meses mas é importante vai por mim é muito importante e não tem nada de ruim nisso Eduardo Vax faz parte olha lá o Doug eu fiquei cinco meses com um mini contrato galera o cara o cara que faz isso ó fiquei cinco meses com um mini contrato esse cara é cara que é cara que tem sucesso velho porque ficar com um mini contrato cinco meses meu irmão é doído viu vou falar pra você todo dia a mesma coisa todo dia ali no mesmo cara sem perspectiva dói cara só que se não dói não tem olha lá Jana voltei pra um mini desde novembro novembro, dezembro olha lá galera o mini ele é muito importante no desenvolvimento de vocês muito mas muito importante muito mesmo então dá importância pro mini tá independente se você scalper ou não o mini é importantíssimo pra você reagir aprender a reagir no mercado trader profissional é trader reativo galera vocês já sabem disso youtube coisa linda peguei três pontos peguei cinco pontos quando você bateu na mesa batida do mercado boa Luiz Herma deu candle padrão agora que rompeu essa máxima cara não deu ainda candle padrão Guilherme tem morga Herma cara teus vídeos no youtube ensinam tão quanto os do desate todo dia três horas de estudo caraca você acha isso mesmo Leonardo que legal cara eu acho muito vídeo meu aqui no canal do youtube amador pra caramba quando eu comecei eu tava com comecei normal aquela coisa você tem que começar né quando o cara chega pra mim e fala assim Herma eu só tenho uma tela eu só tenho um notebook um pc eu vou esperar pra comprar o curso porque eu quero comprar uma segunda tela igual você cara tá tudo errado velho tá tudo errado começa cara a maneira que você tá começa né então foi o que eu fiz no youtube comecei comecei a postar vídeo cara postar na condição que tava ali na hora na época não tinha luz não tinha nada tudo na vida é assim quando você começa cara as coisas começam a acontecer muda você galera agora nessa região aí você vai procurar compra galera cara teoricamente é bom mas eu não vou procurar tá mercado quando fica muito assim não acho legal agora agora se ele vir pra baixo da VWAP se ele vier pra baixo da VWAP manter ainda um fundo mais alto que os anteriores e voltar pra cima da VWAP aí é top aí me mostra que os compradores querem realmente deixar o preço lá pra cima certo aí eu procuro compra você tem que ir pegando esses macetes ah Herma mas se o mercado se o ah você tá comprando mas tá com o stop pequenininho né Juliano show de bola isso aí agora o mercado pode subir pode claro que pode tudo pode valeu professor já fiz 18 pontos agora tenho que pegar a moto e encarar esse sol do Rio de Janeiro Marcos o mais importante Marcos Paulo o mais importante é você pagar o preço cara não tem desculpinha e isso você não tá tendo então parabéns mano parabéns Marcos show de bola cara tá pagando o preço independente da sua condição e do que você tem que fazer show de bola essas pessoas são as pessoas que tem sucesso cara parabéns Marcos Paulo Andrade tem uma tela só adaptei tudo nela olha lá Roger Forgerini é isso aí cara parabéns Herban logo nos vemos no seu curso indo aos poucos pra fazer uma banca e pagar seu curso me aguarde meu amigo se usa pelo conhecimento que legal cara aliás Lucimar que legal Lucimar show de bola será muito muito bem vindo aqui peguei três pontos comprei agora boa isso aí com o mercado com o gráfico atemporal você entender na batida do mercado como o preço chega em tal nível de preço a sua assertividade ela é muito maior e o seu seu stop fica muito curtinho então isso é incrível Cresilene estou usando a TV da sala para colocar o gráfico cada um dá seu jeito né tá certo eu comecei com uma tábua de passar roupa como mesa uma cadeira de plástico e uma TV de segunda tela montava no quarto minha mulher pirava depois começou a apoiar é isso aí cara pelo menos você fez o que precisava ser feito Francial isso aí aí trabalho com as duas telas isso Adriano é verdade essa é a frase quem quer faz quem não quer meu arruma uma desculpa exatamente isso aliás a melhor coisa que tem é a gente ser melhor do que as nossas melhores desculpas né se nós formos melhor do que as nossas melhores desculpas cara não existe desculpa para nos deixar para baixo legal se marcou sim é uma é uma adaptação galerinha do YouTube estamos com 128 pessoas bem legal show de bola galera vamos que vamos faça seu melhor na condição que você tem enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda Cortella boa o Everton é isso aí cara eu gastei muito dinheiro com cursos falidos sem aprendizado nenhum é cara tem muita coisa ruim mesmo por aí já fez alguma operação Herma sim cara operamos compra compramos compramos e já fizemos uma grana boa aqui muito legal que legal que legal que legal Christian show de bola cara pergunta para algum aluno meu aí se é bom curso se tem algum aluno aí no YouTube fala aí para ele galera legal Luiz Fernando vou ver cara recebi aqui no WhatsApp já passei Jordana vou colocar aqui para você tá Matheus coloca coloca os pontos lá para a galera do YouTube por favor olha os pontos importantes aí galera valeu alunos muito obrigado pelas palavras tá bom tá bom Esses pontos são pontos de suporte e resistência, Leonardo. Esse 382 quer dizer 5.382, 5.389, 5.396 e assim por diante. São os pontos de suporte e resistência. Você vai aprender isso daí no curso, tá bom? Galerinha do YouTube aí, manda o dedão nesse like, não esquece, galera. Vamos mostrar pra esse YouTube que tá bom o conteúdo. Tenho feito o que aprendi no curso, mas ainda assim tá osso demais, o Kardec. Já terminei. Revejo o curso primordial, visualização. É isso aí, refeja o curso, Kardec. Quantas vezes for necessário. E faz visualização, cara. Tá fazendo plano de trade, Kardec? Tá fazendo diário de trade? Tá fazendo 5 minutos de visualização antes? 5 minutos depois? 5 minutos depois? Herman, por gentileza, pode falar novamente o porquê não entraria nessa retorno? Cara, porque, primeira coisa, pode ser que ele vá embora, mas o mercado não vai ficar assim o dia inteiro, né, cara? Sobe e desce, sobe e desce, vai indo. Entendeu, Bruno? Então, como ele já deu várias oportunidades aí em cima da VWAP, com o princípio e fundamento do mercado ascendente, nível de preço em cima, É, o horário não. Esse mercado pode ir lá pra cima ainda. Você fez visualização pra masterizar os acertos, Kardec? Tem que masterizar, é o que eu falei ontem. O cara ganha um dia, ganha dois, ganha três, ganha um mês, depois perde tudo. Por quê? Porque não masterizou o que faz. Se você tá errando depois de ganhar pra caramba, cara, é porque você não masterizou. Se não masteriza, cara, você não vai fazer. E por que masterizar? Uma coisa que é um contexto? Não. Porque a gente opera todo dia a mesma coisa. Se a gente opera todo dia a mesma coisa, tem que masterizar o que você tá acertando, pra você sempre acertar. Parece meio louco isso, né? Mas o que a gente opera é todo dia a mesma coisa, galera. Absolutamente. Ó, tem até uma música aqui, tá? Essa é a música pro Kardec, galera. Kardec, presta atenção, hein, Kardec? Escuta essa música. Ela vai tocar o seu coração, Kardec. Presta atenção na letra, viu? Só porque o Clodoaldo reclamou, vai ouvir mais uma. Caralho. Caralho. Todo dia a mesma coisa Todo dia a mesma coisa Último quendo contraímos em três Último quendo contraímos em três Peraí Tô louco Felipe Galera vocês tem que gravar isso Todo dia eu vou tocar isso aqui o ano inteiro tá E garanto que quando vocês saírem aqui da arena Se vocês saírem da arena porque achar que a arena é ruim Ou alguma coisa do tipo Vocês vão dormir pensando nessa música Escuta só Só pra você esquecer nunca mais Vão sentir saudade e vão voltar pra cá Você não entendeu Matheus? Peraí, deixa eu pôr de novo Peraí Mesma coisa Todo dia a mesma coisa Todo dia a mesma coisa Todo dia a mesma coisa Todo dia Último candle contrai no G3 Último candle contrai no G3 Último candle contrai no G3 Espera aí Vou operar todo dia Vou operar todo dia Vou operar todo dia Espera aí, espera aí, deixa eu parar nessa parte De novo, hein Vou operar todo dia a mesma coisa Vou operar todo dia a mesma coisa Presta atenção Vou operar todo dia a mesma coisa Espera aí, deixa eu voltar que vocês precisam fixar isso aqui Espera aí, deixa eu parar todo dia a mesma coisa Galera, eu tô achando que o Clodoaldo Tá gostando da música, espera aí, deixa eu pôr de novo Mesma coisa, todo dia Último candle contrai no G3 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 Certo galera, todo dia a mesma coisa Galera, coloca isso na cabeça de vocês A assertividade de vocês vai aumentar muito Escuta o que eu tô falando, cara Isso no Mindset faz total diferença, galera Faz total diferença Beleza galera do YouTube e galera da Arena Vou operar todo dia a mesma coisa Vou operar todo dia a mesma coisa Galera, hein É importante isso O mercado disparando Passou pra novo nível de preço, galera Sobe o Stop Game aí É isso aí Show de bola Todo dia a mesma coisa Todo dia Boa, Igor É isso aí, cara Vocês estão ficando fera, galera Olha que louco Será que ele vai buscar o 486 Lá em cima, olha lá Hoje eu não acredito Mas que ele vai lá Talvez Galera, princípio e fundamento do mercado Tá vendo aí Boa, Felipe É isso aí, cara Por mim pode buscar o 6 Com certeza Todo dia a mesma coisa Todo dia a mesma coisa Até eu tô aprendendo aqui, galera Que todo dia a mesma coisa Stop pequeno seria meio ponto acima Do preço da entrada protegido Isso Se você fez parcial, né, Alex Se você não fez parcial, não Aí o mercado vai te tirar Sacou? Bom dia, YouTube Parei por hoje Passou um pouco do parâmetro 15 pontos Seguimos com o último candle Com o Times in 3 Último candle com o Times in 3 Último Boa, Felipe Isso aí Para E só fica olhando lá Último candle com o Times in 3 Mas não fica olhando direto, tá, Felipe? Olha só no ponto que você quer alguma coisa Parabéns, viu? 1% do fechamento é resistência importante hoje Se 1% do fechamento, Matheus Estiver em cima de algum suporte de resistência É importante Tem algum problema, Herma? Quando formar um candle padrão na máxima do dia Eu sempre fico com medo de entrar Cara, eu não gosto não, viu? Eu prefiro sempre pagar barato Alguns dão certo Aí vai depender da sua leitura ali na hora E do horário no dia Mas eu gosto de pagar mais barato Quando eu tô comprando E quando eu tô vendendo Vender mais caro, né? Bom dia, Thiago Iupi Show E aí E aí E aí E aí E aí É, mas com 1% do ajuste, com suporte, seria bom para procurar qual? Não, aí vai depender do princípio e fundamento do mercado em qual nível de preço ele está. Está em cima de um suporte aí, galera. Próximo suporte é em cima da VWAP, no 437 ali. Herman, bom dia, sou teu aluno no Desate, com 50% do curso concluído. Hoje já fiz 395 na conta teste, logo, logo na conta real. O bicho vai pegar, Mercadinho, me aguarde. Boa, Wesley, isso aí. Depois continua, cara, buscando seu mérito na conta, aliás, fazendo a tabela de evolução, Wesley Amaro. Beleza? Herman, das 9h38 às 10h05, podemos dizer que foi o raio. Raio. Cara, o que é raio? Todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Então, vamos lá. Professor, estou usando o Trid e estudando pelo replay, porém, só mostra até o dia anterior, isso atrapalha nas marcações do gráfico? Silvalber sim, cara, provavelmente você está usando a Trid, a Trid não tem o dólar histórico. Silvalber sim, cara, provavelmente você está usando a Trid, 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 a Trid. Show de bola, parabéns. Stop Game 225 hoje, Hermann, na evolução, boa Cleber, show. Valeu Silvalber, Silvalber, estamos juntos. Hermann, 10 pontinhos, graças papá, boa Coqui, boa Coqui, boa Coqui. Hermann, ontem dei muita risada, caí num vídeo de Trid e o cara disse que iria entrar na operação porque tinha dado uma perna e uma barriga. Caraca, foda, né, cara? Meu Deus do céu, ontem eu vi um também do nosso amigo lá que, pelo amor, viu, meu? Finalmente eu vi o vídeo do Croação ontem que, pelo amor, meu Deus. Parece que era 15 reais o Croação, açaí, do açaí, isso. Puta, cara, eu fico doido com isso, mano. Cara, eu fico doido com isso, cara, meu Deus do céu. Quem sou eu pra julgar, né, cara? Não, Leonardo Luciano, não, cara, não é isso. Ali a gente tá olhando o princípio e o fundamento do mercado, né, sempre ascendente, entendeu? Não, Leonardo, só isso, nada mais que isso. Bom dia, Esdras! Puta, cara, eu fiquei mal, eu fico mal, cara, com esses vídeos. Fico mal mesmo, cara, vocês me desculpem. Puta merda, cara. Não, eu fico mal porque eu recebo várias coisas aí, cara, os caras zoando, né, meu? Tipo, empodrece o mercado, deixa o mercado doente, né, cara? A realidade não é essa. Uma profissão, cara, galera, uma profissão muito bem qualificada, que tem um puta de um salário bom, mais bônus, reconhecida muito fortemente na Europa, nos Estados Unidos. Aí chega aqui no Brasil da impunidade, chega aqui no Brasil que não acontece nada, os caras falam merda e continuam falando, entendeu? Ninguém fala nada. Caramba, eu fui na cozinha tomar café com umas seis pessoas, tava cantando a música. Cara, eu me olhei, né? Ai, ai, ai. É, mas o que você vai fazer agora no mercado? Nada, vou esperar só. Por enquanto só vou esperar, tá, galera? Tá, galera? Will Clisson, Will Clisson, bom dia. Galera, a dica do Will Clisson aí é boa, hein? Demorei dois anos pra encontrar alguém que realmente é profissional. Você me mostra a realidade de alguém que o faz, não fala. Valeu, Esdras. Tamo junto, irmão. Vai, mercadinho! Olha lá, hashtag vai mercadinho. Essa hashtag aí é nossa, hein, galera? Yuppie! Olha, eu nunca fiz a hashtag yuppie, cara. Hashtag yuppie. Que legal, Will Clisson, que legal, Will Clisson. Esse é o objetivo, cara. Esse é o objetivo. Galera, pra quem chegou aí depois, ó, estamos com 300 pessoas online. Quero ver o fluxo comprador aí que eu vou explicar o que aconteceu hoje, hein? Vamos lá. Digita um aí, galera. Aê! Fluxo comprador, galera. Vambora! Cadê? 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 Show de bola! Show de bola! Maravilha! Agora vamos para o gráfico. Galera, é o seguinte, ó, tá todo mundo com o seu gráfico aí, né? Dá uma olhada no seu gráfico atemporal por evento, tá com as suas marcações, certo? Show de bola! Olha só, o mercado abriu, presta atenção, galera, isso aqui muda jogo. Além de mudar jogo, isso aqui te ajuda a ficar calmo, presta atenção. Por que ficar calmo? Porque você só vai operar quando chegar no ponto que você quer alguma coisa. Galera, presta atenção nisso que eu tô falando. Vale ouro! Você não vai fazer mais overtrade. Você não vai fazer mais overtrade. Vocês podem ver que os meus resultados, todos os dias, dificilmente passa de 5 operações. Difícil, muito difícil. Por quê? Porque eu só opero quando chega no ponto, no nível de preço que eu quero. Só. O resto é balela, galera. O resto é deixa os players se matar lá. Certo? Então olha só o gráfico de vocês. O mercado abriu. Trabalhou. Trabalhou. Nós já vimos que ele abriu próximo da VWAP, como normalmente, tá? E o preço tava acima do fechamento e acima do ajuste. Então se o preço mantesse em cima da VWAP, ele estaria em cima da VWAP, do ajuste e do fechamento. Então ele estaria aqui em cima da VWAP, do ajuste e do fechamento. Beleza? Tá claro isso, galera? Cadê o 1 aí? Vamos lá, Arena. Cadê o 1 aí? Tá certo isso aí ou não? Show de bola. Mercado foi. Esticou. Fez o topo. Fez um topo às 9h7 da manhã. Coloca aí no gráfico pra vocês verem. Fez um topo às 9h7 da manhã. Certo? Beleza. Aí o mercado veio e renovou o fundo. Renovou o fundo às 9h13 da manhã. Certo? Renovou o fundo às 9h13 da manhã. Estão vendo aí, galera? Bruno, você não vai conseguir acompanhar agora. Vai devagar que daqui uns dias você vai estar acompanhando. Beleza, galera? Fundo. Show de bola. Maravilha. O que que acontece? Nós queremos o preço aonde, galera? Nós queremos o preço aonde? Acima da VWAP, do ajuste e do fechamento. Certo? Só que nós queremos quando o preço estiver indo pra cima. E não quando ele tá necessariamente apenas em cima. Mas quando ele estiver indo pra cima. Certo, galera? Então nós queremos o preço em cima da VWAP, do ajuste e do fechamento. Show de bola. Maravilha. Tá? Maravilha. Aí o preço veio, renovou o fundo. Ele fez um novo fundo às 9h13. Aí ele subiu. Herman, ele tava em cima da VWAP aqui. Depois desse fundo. Por que que você não procurou compra? Quem sabe, galera? Quem sabe, galera? Qual que é a resposta aí? Fundo mais baixo, não topo. Fundo mais baixo. Isso. Se ele fez um fundo mais baixo, quer dizer que ele pode fazer um topo mais baixo. E o que que aconteceu? Fez o topo mais baixo. Olha lá. Fez o topo mais baixo às 9h16. Certo? Show de bola. Aí o mercado fez um topo mais baixo e veio pra baixo. Fez um fundo. Uma região de fundo mais alto que a anterior às 9h19. Certo? Foi pra cima da VWAP. Olha lá o mercado, galera. O mercado indo embora. Foi pra cima da VWAP às 9h21. Só que... Por que que a gente não procura compra aqui sendo que o fundo foi mais alto que o anterior? Por que, galera? Por que que a gente não procura compra aqui? Topo mais baixo. Isso! Boa, garoto. É isso aí. Topo mais baixo. Beleza. O mercado trabalhou, foi lá em cima, fez um fundo mais alto que o anterior. Olha lá. Pouca coisa, mas fez um fundo mais alto que o anterior. Aliás, um topo mais alto que o anterior às 9h25. Certo? Aí o mercado veio pra baixo. Opa! Quando ele veio pra baixo, ou seja, quando ele caiu e tava em cima da VWAP, presta atenção. Nós tínhamos fundos ascendente e topos ascendente. Opa! Preço em cima da VWAP do ajuste do fechamento, topos ascendentes e fundos ascendentes. Nós vamos procurar compra ou não, galera? Sim! Isso! Maravilha! Show de bola! Show de bola! Mercado trabalhou, trabalhou, foi lá pra cima. Fez um fundo, um topo mais alto que os anteriores. Na hora que ele voltou pra VWAP, nós vamos procurar compra. Por quê? Porque o fundo, os fundos são mais altos e os topos são mais altos e o preço tá acima do ajuste, do fechamento e da VWAP. Galera, não é difícil isso, certo? E aí o mercado subiu, renovou o topo. Renovou o topo. Na hora que ele volta na VWAP de novo, ele tá em cima da VWAP, do ajuste e do fechamento, topos e fundos ascendentes. Eu vou procurar, compra e assim por diante. É difícil isso, galera? Princípio e fundamento do mercado, limite do ativo e região que você vai procurar alguma coisa. Galera, essa é a minha assertividade louca aí há mais de um ano sem ter um dia negativo. Só isso, galera. E entender a batida do mercado olhando o último candle com times and trades. Último candle com times and trades. Último candle com times and trades. Todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Galera, isso que a gente falou, todo dia ele entrega pra nós. Todo dia. Todo dia a mesma coisa. Galera, coloca na cabeça isso porque daí quando chegar amanhã você vai falar Cara, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso. Por que isso? Porque todo dia eu tô fazendo isso. Então é isso, é isso, é isso. E vai indo. Ficou bom, galera? Vocês entenderam essa treca ou não? Show de bola. Agora a gente vai aperfeiçoando dia após dia aqui. Show. Isso aí, galera. Vocês querem a musiquinha pra acabar bem então? Beleza. Vocês querem a música 1 ou a música 2? Clodoaldo que gosta, galera. Vou operar todo dia a mesma coisa. Último candle com times and trades. Show, galera. Show, galera. O termo do gráfico, se você olhar lá por 50 anos atrás, é tudo diferente um do outro. Esquece. O que a gente opera é princípio e fundamento do mercado. E princípio e fundamento do mercado acontece todos os dias. Todos os dias. Beleza? Então, todo dia a gente opera a mesma coisa. Pra gente confirmar se a gente vai a favor do mercado, vai a favor do que a gente tá procurando, que é compra ou venda numa região específica, de acordo com o princípio e fundamento do mercado, nós vamos conferir isso no fluxo, olhando a batida do mercado no último candle com times and trades. Beleza? Essa aula tá dentro da arena do trader. No módulo 12, se não me engano. Tá bom? É isso aí, galera. Caraca, show de bola. Deixa eu falar com a galera do YouTube aqui. Ó, legal. 145 pessoas no YouTube aqui, galera. Edson Brito, manda essa música depois. Mando, cara. Mando sim. Último candle com times and trades. Último candle com times and trades. Show de bola, galera. Top demais. Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. Galera, manda o dedo nesse like aí, você que tá no YouTube, hein? Se você tá gostando, você manda o dedo no like, tá bom? Obrigado pela audiência de vocês. Vocês são especiais. E ó, sem vocês, galera. Sem vocês. Presta atenção. Sem vocês eu não consigo. Eu não consigo crescer o meu canal. E se eu não cresço o meu canal, eu não atinjo mais pessoas. E aí o meu propósito de querer transmitir todo o meu conhecimento pra galera não é atingido. Porque sozinho eu não faço nada, galera. Nada. Absolutamente nada. Principalmente na rede social, que é onde a gente pode atingir o maior número de pessoas. E se a gente atinge o maior número de pessoas, nem todas serão transformadas, nem todas serão traders. Por conta de tudo ser na vida. De tudo na vida ser assim, né? Eu fiz engenharia, sou formado, tenho diploma, tenho tudo bonitinho. Mas não exerço. Não exerço a profissão. Certo? Eu sou trader há 20 anos. Beleza? Então, tudo na vida é assim. Agora, se a gente atingir muito mais pessoas, uma boa quantidade a gente vai transformar. Vai mudar a vida delas e elas vão ver como que é ser um trader de alta performance. Vão se desenvolver e vão crescer. Outras vão seguir outros caminhos. Mas para a gente ter uma boa quantidade de pessoas, a gente precisa atingir o maior número de pessoas possível. Então, se você me ajudar dando um like, gostando, comentando, compartilhando com seus amigos, a gente atinge mais pessoas, aumenta o canal e a gente muda a vida das pessoas. Esse é o propósito. Beleza? Então é isso. Herman, consigo pagar o açaí com o trade? Sim, mas não no celular, cara. Não recomendo. Trader profissional não... Você acha que um trader de banco vai operar milhões pelo celular? Não existe isso. Você não tem... Você não tem informações suficientes para você comprar e vender. Para você tomar decisões, tá bom? Beleza, galera do YouTube? Obrigado aí pelos likes, galera. Ó, vocês explodiram o like. Muito legal. Obrigadão. Show de bola. Tamo junto. Simbora. Isso aí. Operar pelo celular é piada. Com certeza. Imagina só, você trabalha numa mesa proprietária. Você trabalha numa tesouraria de um banco. Você tem 5, 10, 15 mil contratos. Você vai operar pelo celular? Fala pra mim. Você não tem condição nenhuma de fazer isso. Né? Agora, fazerem isso daí, falarem que dá. Cara, dá. Mas você não vai ter um nível de assertividade profissional. Certo? Isso daí, cara, não é legal ficar vendendo isso daí, não. Porque isso daí não é o que eu vivo. Certo, galera? Isso aí. Show de bola. Galera da Arena, vai colocando aí os resultados de vocês aí, que eu quero dar uma olhada no resultado de vocês. Tá? Firme o compromisso aí com vocês mesmos, galera. De colocar o resultado aí. Legal, Fabio. Legal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado. Então, Vinícius Assis. Vinícius Assis. Cara, a Trid não muda nada na Profit. Só muda a cor. O resto é tudo igual. Só muda o design, sabe? Então, tudo que eu ensinar dentro do Dozeratrader, no curso, é absolutamente a mesma coisa. Voltei, galera. Galera, presta atenção. Quando o mercado acontece isso, eu amo, viu? Porque essa região ainda aí é uma região de suporte. Certo? Uma região de suporte. Então, se nesse momento ele passar pra cima da VWAP, se ele passar pra cima da VWAP, a gente procura compra, tá? Tá? Tchau. Fundamento do mercado descendente, Herman. Mesmo assim, cara, até agora já tá mudando o cenário. Mas onde tava ali não é descendente, não, cara. Vinícius, você tá usando... Você tá olhando o mínimo. Ali seria um fundo mais alto que os anteriores. E o último topo lá em cima foi mais alto que os anteriores. Então, ele buscaria um novo topo. Entendeu, Vinícius? Não, mas não é isso que eu falei. Não, Vinícius. Vinícius, eu falei quando ele tava ali em cima, ó. No 428. Agora é outra coisa. Agora desconfigurou. Entendeu? O que que tá acontecendo aí, galera? Verdade. Zero, mas vai perder cada vez mais. Zero, mais. Perder cada vez mais. Tchau. 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 E aí Marco, você tem que treinar Você está me ouvindo aí, Marco? Cara, faz o seguinte Você está fazendo o Dozera Trader? Qual o módulo que você está? Módulo 24 Ainda você não terminou Cara, sai da conta real Módulo 24 Foi a primeira vez? Então, sai fora da real, cara Primeiro faz o Dozera Trader Você vai aprender a conquistar mérito no simulador Com o mindset correto Isso daí eu vou te ensinar lá Vou te dar tabela com parâmetro positivo, negativo Para você ir buscar mérito Começar com o mini contrato Vai para dois, dois, para três, três, para quatro Você vai conquistar mérito Aí quando você se sentir Com tudo que eu vou te ensinar Se sentir preparado para ir para a conta real Você vai Quando você for para a conta real Se você por algum motivo Pô, cara, não consigo clicar Igual aconteceu agora Não consigo clicar Não consigo não sei o que Porque, cara, volta para o simulador Simulador, 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 simulador Entendeu? Pô, estou preparado para ir para a real Volta para a real Você vai aprender isso no curso Lá e aqui na arena, tá bom? É uma jornada, cara Não Isso daí que você fez aí Não é nada perto do que Muitos aqui já fizeram Tudo é aprendizado É isso aqui Agora eu fui Primeiro dia monstro demais Já abriu a mente Obrigado, galera Obrigado, Herma Abençoe a todos Fiquem com Deus Valeu, cara Até aqui Até amanhã, cara Até amanhã Vai com Deus Até amanhã, cara Galera Vou dar uma olhada Nos resultados aqui Tchau 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 E aí Ismael começou ainda dando bobeira nos trades, foi mais reativo. É isso aí, Ismael. Magno. Magno trader reativo. Boa, boa, Magno. Mazinho. Mil reais. Isso aqui é conta real, né, Mazinho? Sete pontos hoje, não estou conseguindo cortar apenas o resultado. Ah, tá. Cara, muito bom. Parabéns, Israel. Pri, vindo de uma semana com o marido, acidentado em casa, conseguiu operar com tranquilidade. Graças a Deus, com mim, me sentindo extremamente vitoriosa. Boa, Pri. Isso aí, boa, garota. Muito bom, Pri Duarte. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Sendo reativo, hein, Thales? Parabéns, cara. Thales Gadelha. Parabéns, Thales. Dalmo Messias. Muito bom. Caramba, Dalmo, você tá voando, hein, Dalmo? Que bacana, cara. Muito bom, Dalmo. Parabéns. Felipe. Pontinha real. Parabéns, Felipe. Felipe. 400 pau, cara. Parabéns. Show de bola. Thomas, conta real também. 10.75 às 9h56 da manhã. Foi a entrada que a gente fez? Ah, foi uma depois. Que legal. Show de bola, cara. Parabéns, viu, Thomas? Parabéns. Muito bom, Thomas. Parabéns. André Cabral. Tá na tabela de evolução com dois mini-contratos, né, André? Show. Trader reativo, cara. Raimundo. Raimundo. Mil reais. Da conta real. Raimundo! Parabéns. Raimundo, você tá aí, Raimundo? Tá aí, sim. Raimundo. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que você... Não sei se a gente já falou sobre isso. Cara, quando que a gente pode fazer uma live, meu? Você evoluiu muito, nós temos que fazer uma live, cara. Você tá fera na conta real, velho. Semanas pós-semanas, mano. Parabéns, viu, Raimundo? Você tá mandando muito bem, cara. Parabéns. Aê, garoto! Legal. Cara, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Esse desenvolvimento pessoal, cada um é um ser único e ele tem um tempo dele. Alguns se desenvolvem mais rápido, outros mais lento e tal. Só que a sua experiência, cara, contada por você, pode transformar a vida de um colega, saca? Então é muito legal isso, cara. A gente trocar uma ideia. Parabéns, viu, Raimundo? Cara, semana após semana, conta real mostrando e pá, e pá, e pá. Parabéns, Raimundo. Matheus, cola no... Aí, semana que vem é o Lucas, depois o Thiago Lier, depois o Raimundo. Boa! Os três. Já deixa agendado aí, viu, Lucas? Thiago e Raimundo. Parabéns, viu, Raimundo? Cara, todo dia fazendo Milão, parabéns, cara. Três operações, ele fez mil reais, galera. Três operações, muito bom. Ronaldo Zabel, virada demais de sete, após a primeira aula da mentoria. Este cara é demais. Tamo junto, Ronaldo. Ó, resultadaço, parabéns. Show de bola. Ó, o Coqui. Coqui na... Continha real, hein, Coqui. Parabéns, cara, ó. Boa, Coqui. Show de bola. Breno. Breno é sócio da sala, cara. Olha isso. Parabéns, Breno. Show de bola. Esteves, conta simulador, muito bom se desenvolvendo. Ó, trader reativo. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Esteves, parabéns, Esteves. Deison. Trader reativo também, ó. Ó, moleque. Ó, tudo com quatro mini-contratos, fazendo parcial. Cara, que resultadaço, hein. Parabéns, hein, cara. Trader reativo. Faz parcial direitinha. Manteve quatro mini-contratos. Cara, não é fácil fazer isso aqui, cara. Deison. Parabéns, viu, cara? Parabéns, mano. Fábio Pinheiro. Amanhã vamos para dois contratos. Fábio Pinheiro. Conta real. Fazendo a tabela de evolução com mini-contratos. Amanhã vai para dois mini-contratos. Parabéns, moleque. Parabéns, moleque. Coisa linda. Um pouquinho por dia, ó. Trader reativo. Olha lá. Saiu no zero a zero. É isso aí, cara. Você mantém essa linha aí, cara. Já, já, você tá louco. Parabéns, mano. Parabéns, Fábio. Meta atingida. Hoje foi muito bom. Masterizando os acertos. Alejandro Chaparro. Boa. Mil reais. A conta simulador. Sete pontos e meio, dois pontos e meio. Cara, bateu o parâmetro, sai fora. É isso aí, cara. Muito bom, Davi. Dionata. Parcial do dia. Conta real. Boa, garoto. Dionata tá masterizando muito a conta real, galera. Na conta real com mini-contrato. Tá indo muito bem, Dionata. Parabéns, cara. Fantástico, mano. Fábio Ribeiro. Sem pau, ó. Trader reativo. Tudo com três mini-contrato. Conquistando aí. Evoluindo na tabela de evolução. Três mini-contrato. Fazendo parciais. Show de bola. Parabéns, Fábio. Muito bom. Juarez Camargo. Tentando ser reativo e evoluindo a cada dia. Boa. Trader reativo. É isso aí, Juarez. Muito bom. Saiu no positivo. É, moleque. Show de bola. Priscila 0728. Simulador. Tudo com um mini-contrato. Sendo reativo, ó. Saiu com vários, com meia, dois e pouco. Muito bom, Priscila. Parabéns, hein, Priscila. Priscila 0728. Parabéns. Resultado de hoje. Minha primeira semana na arena. Tanto pra aprender, mas muito feliz por essa oportunidade de crescer dia após dia. Cadê a Priscila? Priscila 07. Você tá aqui no texto aqui? Cadê você? Cadê você, Priscila? Escreve aqui no texto, Priscila. Aê! Tudo bom, Priscila? Nunca falei com você. Tudo jóia? Você tem quantos anos, moça? Quantos anos você tem? Trintão, que legal. Parabéns. Olha só, você já fez o Dosera Trader? Tá com o seu esposo. Show de bola. E ele tá... Vocês fizeram o Dosera Trader ou não? Que legal. Parabéns. É isso aí. Ele concluiu. Show! Show de bola. Olha o mercado derretendo, galera. Ele concluiu. Show de bola. Certo? Eu tô com 40%. Boa, Priscila. Sucesso pra vocês, viu? Gostei do seu resultado, viu? Continua na jornada aí, um pouquinho por dia. Vocês vão evoluindo, tá bom? Deus abençoe vocês. Vou continuar aqui. Show de bola. Vambora, galera. Quero ver a galera voando aqui, hein? Tony! Primeiro dia na tabela de evolução. Show de bola, Tony. Isso daí. Conquistando o mérito, meu. Trader reativo. Olha lá. Trader reativo. Tudo com mini contrato. Ah, moleque. Scalper nato. Parabéns, cara. Show de bola. Rafael Souza. Entradia pra pagar a plataforma. No momento, só observando a batida. Boa, Rafael. Conta real. Três pontinhos. Parabéns. Hoje foi top, Flávio. Flávio Coutinho. 500 pau. 5.56. Boa, Flávio. Muito bom, cara. Emerson Alves. Ontem não consegui operar. Fiquei só ouvindo. Hoje tá aí. Amanhã vou começar com três contratos. Um pouquinho por dia. Vai, Mercadinho. Boa, Emerson. Emerson tá voando também. Boa, Emerson. Tudo com dois mini contrato. Ó, moleque. Fazendo parcial. Show de bola. Isso aí, garoto. Bruno Miranda. Muito bom, Bruno. Show de bola, cara. Galera, cadê as perdas, galera? Não tô vendo perda, galera. Tem que pôr as perdas aí pra eu ajudar vocês. Um mini contrato. Oswaldo Tar. Um mini contrato. Menos quatro. Depois menos sete. É, esse menos sete. Esse menos sete, Oswaldo. Tem que eliminar. Deixa eu ver aqui. Tá. Tá. Tchau. Tchau. Obrigado. Oswaldo, você está me ouvindo? Primeira coisa, cara, que você tem que melhorar é o seguinte. Está me ouvindo aí, Oswaldo? Sim. Oswaldo, é o seguinte, cara. O mercado, tipo assim, o mercado mal abriu 9,4, você já fez operação, entendeu? Não faz isso mais. Deixa o mercado correr. Deixa ter mais clareza de onde ele quer ir, entendeu? Isso daí tira um pouco da ansiedade, tira um pouco da pressa. Entendeu? Deixa o mercado correr. Coloca um compromisso com você. Eu entro às 9, mas só vou ver o mercado a partir das 9,6. A partir das 9,6. Faz isso. Mas começa às 9, não chega a 9,6 não. Começa às 9. Normal aqui. Só que quando der 9,6, você olhou o mercado aí que você vai procurar alguma coisa. Faz isso. Beleza? William Gomes. Uma operação. Não vai fazer mais não, William? Só fez uma, cara. Mezac, deu ruim demais hoje. É, Mezac, esses 10 pontos negativos não podem ocorrer, cara. Você tem que reagir rápido. Perceba que se você tivesse reagido rápido, tivesse perdido, sei lá, 3 pontos, você teria chance, muita chance de recuperar ainda o dia, entende? Tem que ser reativo. Treina a reação, Mezac. Wesley Vieira. Um contato na tabela de evolução. Tive que tirar foto porque meu notebook não está printando Proto. Beleza. Tá muito bom. 10,5, ó. Pegou 10,5 pontos. Muito bom, Mezac. Ou Wesley. Lucy Leal. Terceiro dia da tabela de evolução. Muito bom. Lucy, eu acho que eu nunca falei com você também, né? Você tá me ouvindo aí, Lucy? As mulheres estão em peso aqui, hein, galera? Tudo bom, Lucy? Quantos anos você tem, Lucy? Qual cidade que você mora? Tá há quanto tempo aqui? 36. Tá há quanto tempo aqui? Guarulhos. Grande São Paulo. Na Arena há duas semanas. Terminou o desate inteiro? Uh, que legal. Show de bola. Agora você tá fazendo a tabela. Parabéns. Segue aí que você tá bem, viu? Parabéns. Começou do zero. Olha só, galera. Olha só, galera. Começou do zero. Não sabia nada de mercado, Lucy? Fez o do zero a trader e demonstrou esse resultado aqui hoje na tabela de evolução? Que bacana, mano. Parabéns, viu? Parabéns, Lucy. Isso aí, meu. Começou do zero. Fez o do zero a trader. Ou seja, é justo ao nome do curso. E já tá na tabela de evolução. Que bacana. Parabéns, viu? Sucesso. Deus abençoe você. Sucesso. Parabéns, Lucy. Vamos ver aqui outro. Caramba, é muita gente, galera. Não vou conseguir ver tudo, tá? É muita gente. Já tô há 15... Quase 20 minutos aqui. Deixa eu escolher mais algum aqui, vai. Israel, conta real. Parabéns, Israel. Olha só. Olha só. Jals, hoje tirei o dia pra treinar a reação. Bati meu objetivo, porém levei umas violinadas que me tornaram meus top técnicos. Não tem problema, cara. Isso daí é aprendizado. Tudo com dois mil e contrato. Show de bola. É isso aí, galera. Show de bola. Vamos ver aqui a galerinha do YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Manda um like aí pra mim, galera. Do YouTube que tá gostando. Hoje é quinta-feira. Terça-feira que vem. Nós estaremos aqui novamente. Mas eu falo uma coisa pra você. Não fica só olhando aqui, tá? Não fica só olhando. Vem pra arena com a gente. Vem fazer o Dozera Trader com a gente. Vem trilhar essa jornada com a gente. Tá bom? Eu não tenho dúvida nenhuma que comigo e com essa comunidade incrível você vai evoluir. Você vai crescer. Não tenho dúvida nenhuma. Tá bom? Então faz o Dozera Trader. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, ó. Quem tiver interesse em aprender com o Trader profissional. Tá aqui, ó. Tá bom, YouTube? Ó. Esse é o curso. E esse aqui é a arena, ó. Sala ao vivo. Que é o que vocês estão participando hoje aqui, ó. Só pegar uma grama. Que legal, Wagner. Será muito bem-vindo, tá bom? Então aí, ó. Tá a arena e o Desate. YouTube, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Terça-feira estaremos aqui de volta. Das 9h30 às 11h. Terças e quintas-feiras. Tá? Terça e quinta-feira. As 9h30 às 11h aqui na arena. Tá bom? Valeu. Quem ainda não tá no Dozera Trader, não. O Desate entra pro Desate, cara. Não perca tempo. Faça que nem a Lucy. Entrou do zero no Desate. E agora já tá evoluindo na tabela de evolução. E na arena do Trader. Os dois são complementares, tá? O Desate é o meu curso onde eu entrego 100% do que eu sei. Tudo que eu aprendi na Alemanha, nos Estados Unidos. Operando pra clientes em bancos. Tudo. Todo o meu operacional. E na arena é onde você vai ter o acompanhamento diário ali. Tá bom? Sejam bem-vindos. Valeu. Muito obrigado. E até terça-feira. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.